Vou fazer um teste aqui desse JVC, o X-A3. Eu fiz uma revisão geral nele, tá? Bom, as caixas estão bem limpinhas por dentro, não tem bicho, não tem nada. Eu já peguei alguns aparelhos de cliente que na hora de abrir para fazer uma revisão dá desgosto. Mas esse aqui é um aparelhinho que está bacana. Eu preciso começar com o ponto negativo dele. O tape está com probleminha no mecanismo, né? E por conta disso eu tirei a correia dele. Então ele não tá legal o mecanismo, né? Embora ele esteja funcionando, quando ele... Deixa eu pôr aqui a lanterna. Ali, toda a parte dele está bem bonita ali, ó. Cabeça, leitura, rolo pressor, tá tudo direitinho, né? Acabei nem limpando aqui as guias. Mas, basicamente, tá bonito. Ele toca, tá? Mas o mecanismo tá com um problema aqui. E eu vou ser sincero que eu não tenho paciência para mexer com o mecanismo, não. Isso daí para quem gosta de mexer mesmo. Eu fiz a parte ali, pus correia e tal. Como tá com esse problema, ele toca, mas tem que ficar segurando o play, né? Se não tiver segurando o play, ele não... Não segura, né? Você aperta aqui e ele tem um mecanismo eletrônico que trava ali, né? Aí ele fica soltando o play. Mas segurar ele tá tocando o play e sai áudio, sai tudo. Então eu deixei desativado ali as correias. Esse modelo em especial, o XA3, ele não tem entrada auxiliar. Porém, eu, como eu já fiz isso em outros casos, eu usando o diagrama eletrônico da JVC no Japão, eu fiz a instalação da parte de auxiliar nele, né? Então esse auxiliar, como ele não tem função auxiliar originalmente, eu liguei ele na entrada de áudio do sistema. Fiz o acoplamento corretamente, no mesmo padrão que o projeto original tem, né? Então eu coloquei os resistores de acoplamento, fiz aqui o cálculo, né? Cheguei ao valor exato ali. Ele fica bem bacaninha. Então quando você... Eu vou usar para testar esse DVD player aqui, como o toca-CD, né? Para pôr o áudio no auxiliar. O toca-CD dele tá tocando muito bem, tá? Fiz a limpeza da lente, a limpeza técnica, onde ela é feita a limpeza total da parte do laser, não só na parte de cima do laser, mas também em todo o circuito do laser. Lubrifiquei todo o mecanismo, limpei e lubrifiquei, né? O rádio tá funcionando super bem. O que mais? As caixinhas não são originais dele, porém elas são o JVC. ver se vai dar para filmar aqui... Elas são da JVC, de um outro modelo. Essas caixinhas aqui, elas são, pelo que eu sei, de um portátil, né? Daqueles portáteis boombox. Mas ela toca bem, né? Uma caixinha boa. Eu gosto mais das originais dele, que são bacaninhas. De qualquer forma, pode ser usado outras caixas aí também, sem qualquer problema, desde que obedeça a impedância e potência. A impedância desse sistema é 8 ohms. Essas caixinhas são 8 ohms. O rádio é feito para 8 ohms. Até 6 ohms, se não ficar abusando do volume, pode colocar. Não tem problema. Ele aceita, ele vai rodar bem. O que mais? Troquei todos os botões de painel. tá aqui, ó. Esses botõezinhos aqui, todos os aparelhos com idade ficam dando mau contato. E mesmo que, ah, tá funcionando tudo. Mas na hora que você vai medir, ele já tá desgastado. Então, é questão de tempo para dar problema. Então, eu sempre faço isso para não ter dor de cabeça. Troquei todos os botões dele aqui. Todas as funções. Todas as funções de painel e tudo. Tudo trocado, tudo novo. Aí, ó. Eu tenho uma coleção desses negócio velho. Aqui é tudo dos outros aparelhos que eu já troquei também. ó. Tudo com defeito, tá vendo? Aqui, ó. Defeito. Então, isso daí foi tudo trocado, né? E... Foi feito limpeza. Potenciômetro, unidade óptica. Ele tá tudo revisadinho, parte de áudio. Tá tudo bacaninha. Tá bem originalzinho por dentro. Não foi fuçado, não foi mexido, não foi consertado nada. Só fiz a parte de manutenção preventiva mesmo. Botões preventiva, laser preventiva tava funcionando. Então, o ponto negativo... Esses são os pontos positivos. O auxiliar que eu instalei, vou mostrar ali atrás. Ah... O negativo é que ele tem um... Tá vendo, ó. Um rachadinho aqui, ó. Discreto. Né? Tá vendo? E essa questão do tape. Eu fiquei chateado que eu não tenho paciência de mexer com tape, não, viu? Não é meu forte, não. Bom, vamos ligar ele. Botão, ó. Tranquilo. Tá na rádio aqui. Eu pus uma anteninha simples, quebra galho. O áudio desse rádio é muito bom, tá? De repente, se colocar uma caixinha aí, três vias, por exemplo, com... duas vias, né? Ou três vias melhor ainda, que seja oito ohms, então, pô, vai ficar top. Existem algumas caixinhas da JVC mesmo, que são oito ohms e são três vias, que ficaria maravilhoso. Porque esse aparelhinho... Olha como ele é pequenininho, ele é discreto, né? São dois módulos, você pode deixar ele de ladinho, um do outro. Bom, vamos mostrar o áudio aqui. Não tem ruídos, ó. Você vê que todas as funções aqui, ó, de Bass, Treble, os botõezinhos não estão com ruídos, o volume não tem ruído, tá bem bacaninha. As funções aqui, por exemplo, o open, ó, funciona bonitinho. Todo o mecanismo, a lente limpinha por dentro, todo o circuito dela, tá? Não é só a limpeza por cima, não. Foi feita a limpeza técnica desse canhão. Fechando bonitinho todas as funções aqui, o play não vai dar, porque tá sem CD, né? Então, você vai ficar procurando e não vai encontrar. Deixa eu até abrir novamente. Você vê que um leve toque tá obedecendo bonitinho, com o CDzinho aqui do Jota Quest. Vamos voltar na rádio por enquanto. Aqui. Vamos sintonizar, ó. Ó, que bonitinho, ó. Funcionando bonitinho, ó. 89.7. Aqui o módulo, ó. Onde? 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 Stop, abertura, funcionando bonitinho, vou deixar ele aberto ali e vamos agora colocar uma função, vamos fechar, vamos colocar aqui no FM. Para a função auxiliar, eu usaria tape, deixaria no tape, ou deixaria no AM, pode ser no AM aqui por exemplo, vamos ligar esse aparelho aqui, o mesmo CD-ZNJ-S que a gente estava usando, vamos colocar ele aqui, Vamos por aqui, está lendo, vai começar a tocar, provavelmente, acho que está no resumo, não, vamos dar um play, está aí, Mesmo estando aqui, deixa no AM, porque o AM vai estar sentando, ninguém está usando o AM ultimamente, então o AM está mudo, O próximo aqui, olha, Bom, basicamente é essa ali, funcionando bonitinho, vou mostrar aqui o auxiliar, onde é que eu fiz, Aí, olha, basicamente é como é um projeto original, deixa eu tirar aqui, olha, está vendo, deixa eu aumentar, E aí, olha, basicamente é um projeto original, deixa eu tirar aqui, olha, Está aí, esse aparelhinho está com um barulhinho, chato, vou ter que ver porque ele está vibrando, Mas está aqui, olha, aparelhinho bonito, é, faz feito em 92, é um aparelho pequenininho, Então, você pode deixar ele de lado, olha, um do lado do outro, assim, os módulos, as caixinhas ali, Muito charmoso, perfeito para o escritório, tem potência boa, né, Essas caixinhas não são as mais bonitas, confesso para você que não acha mais bonitinha, mas, está aí. Uma coisa desse auxiliar, tá, como esse auxiliar foi instalado dentro do circuito onde não existia originalmente o auxiliar, Então, ele tem uma ligação, pode-se dizer que é uma ligação direta, Então, se eu colocar no FM, por exemplo, vamos colocar aqui, Se eu pôr no FM, vai misturar os dois, olha, Ele vai misturar a rádio da FM com o auxiliar, Então, o ideal é colocar no AM, que não tem áudio nenhum ali, não está tocando nada, E fica tocando só o auxiliar, né, Ou seria o tape também, mas como o tape está com essa questão, Desse probleminha, Poderia deixar na função tape, E o tape, Olha lá, está vendo? No mecanismo. Fiquei tão chateado de estudar e estar desse jeito. Ele não... Tem que mexer nesse mecanismo, Eu não gosto de mexer no mecanismo, vou ser bem sincero. Deixa no AM O auxiliar está ali Quer pôr no FM Não estorpe aqui, olha Se der play, olha Olha lá Ele vai misturar Pronto Aparei bacana, fazer as fotos Troquei a tomadinha dele, que estava uma tomadinha judiada, então eu já pus a moderna, tá? Essa aqui é atualizada, deixa eu desligar ele aqui Está aqui, novinha Eu gosto de deixar o plug original, tá? Mas nesse caso, a tomada dele estava feia, né? Então eu pus uma nova, de qualidade da Margiros Não é qualquer tomadinha porcaria Tem muita porcaria por aí Então eu coloquei essa Margiros, ela é bem bonitinha, bem discreta Preta, né? Pretinha Combina com o cabinho, né? Olha que bonita que ficou Eu sou bem caprichoso ali Em detalhes, por exemplo A fiação aqui, cortei os fios, reestanhei, né? Fiz as voltinhas dos fios Olha aqui Tão estranhado novo